Olá, bem-vindos ao Café com Pimenta. Olá, hoje vamos falar sobre cinema. E para conversar com a gente, nós temos um apaixonado por filmes, que já gravou alguns curtas amadores, e tudo que sabe sobre cinema, ele passa através de um canal no YouTube. O nome dele é Germano Dutra Jr. Ele tem um canal no YouTube chamado Surdo Cult. Olá, tudo bem, bem-vindo. Qual é o seu sinal? Meu sinal é esse. Ah, que legal. A gente está se comunicando em língua de sinais, e temos a Aline aqui para fazer a nossa voz para os ouvintes que estão assistindo o programa, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu queria saber, o que é o Surdo Cult? O Surdo Cult, o sinal dele é esse. Nossa, que legal. Isso, é esse o sinal. Surdo e filmes. Eu juntei tudo num sinal só. Ele é focado, é um canal no YouTube focado em... em falar sobre cinema, sobre filmes. Conto mais a história dos filmes para a comunidade surda. Que bacana, é um nome novo. E o Surdo Cult? Tem outros blogs, outros YouTubes que são parecidos. Qual o diferencial dele? É, tem vários blogs que passam informações normais, mas... Eu queria focar mais para o público surdo poder assistir. Eu gosto de cinema, e tem surdos que são apaixonados por cinema também. Então, nas minhas pesquisas, em tudo que eu aprendi na história do cinema, eu não vou guardar aquilo só para mim. Eu quero compartilhar o conhecimento. Então, eu quero passar a informação sobre a história do que aconteceu naquilo e naquilo outro, e o outro surdo saber, e passar essa informação na língua que ele entende, que é a língua de sinais. Então, eles ficam ansiosos, curiosos, querem conhecer tudo. E são vários temas focados, por exemplo. Filmes sobre surdos, eu mostro os filmes que existem. Eles acham muito legal e assistem em casa. Falando sobre qual é a diferença de um filme baseado, um filme adaptado, um filme inspirado. Quais são as diferenças? Eu vou explicando isso tudo. Eles não acreditavam que existisse isso tudo, e é muito legal. E tem muito acesso? Sim, continua tendo. Nossa, que legal, muito interessante. E quais são os vídeos mais populares? Ah, os vídeos que são recorde de curtida? São os que falam, o que eu falo da história do Chaplin. Tem muitos curtidas. Nossa, eu amo o Chaplin, eu também sou apaixonado. E tem muitos surdos que gostam dele. E só conhecem os filmes, mas o que aconteceu na história de vida dele, eles não conseguem acessar. Então, eu conto essa história, a infância dele, os casamentos, as separações, os problemas. E o trabalho dele, que é muito importante para a história. Então, eu explico isso tudo. E todo mundo gostou muito disso. E eu recebi muitas curtidas. Até hoje? Sim, até hoje tem gente que assiste. Poxa, parabéns, obrigado. Você nasceu apaixonado pelo cinema? Sim. Qual a sua melhor lembrança? Você tem? Tenho. Eu sempre fui apaixonado, desde pequeno. Assistia muito a televisão. Era televisão em cores, né? Eu via os atores, as imagens. Eu ficava muito atraído por aquilo tudo. Fiquei muito apaixonado. Eu sempre alugava fitas, ficava com a minha família. Parecia que aquele filme era o meu amigo, porque eu era o único surdo da família, uma família de ouvintes. Então, eu me sentia muito sozinho. E o filme, ele era meu amigo. Era o meu amigo mais íntimo. Então, tinha algumas coisas engraçadas que aconteceram. Sempre passava na televisão aquele filme Lagoa Azul. Era engraçado. Eu via aqueles dois jovens, o menino e a menina. E eu pensava que eles eram irmãos. Depois, eu fiquei chocada. Como que eles podem se amar, namorar e ela engravidar dele, ter filho? Eu fiquei muito espantada com aquilo. Depois de um tempo, que eu descobri que eles não eram irmãos. Porque não tinha legenda no filme. Então, eu não tive acesso à informação toda. Eu só via a imagem. E eu criei a história na minha cabeça. Com outro contexto. Então, isso era bem engraçado. E depois que eu descobri também aquele filme Filho do Silêncio... Eu descobri que aquela menina atriz, ela ganhou o Oscar. E eu não sabia disso. E o surdo é capaz de receber um Oscar. Ela pode participar de um cinema. Eu queria participar de um filme também. Eu queria trabalhar no cinema. Então, eu me inspirei nela e estou aqui até hoje. Nossa, que história diferente. Eu sou apaixonada por aquela série de Inha é um Gênio? Nossa, é bem antigo. É, eu sou apaixonada. Eu adoro aquilo. E até hoje, eu sou apaixonada por esse filme. Essas histórias são diferentes. Nela é muito interessante. Já que a sua paixão é cinema, você foi estudar isso? É, no começo eu era muito apaixonada. Eu queria combinar com os amigos. Eu tinha várias ideias de gravar filmes em casa, filmes amadores. Eu editava, publicava no YouTube. Eu tinha muito isso. E eu comecei a sentir vontade de me formar mesmo em cinema. Eu queria estudar, me aprofundar, saber todos os detalhes da profissão. Enfim. E aí, primeiro, eu entrei na faculdade de Letras Libras, estudei. E depois procurei uma outra universidade, que é a Unisul. O sinal dela é esse. E lá tem a graduação de cinema. Eu passei e fiquei fazendo as duas graduações. E eu fui estudando, aprendendo muitas coisas. Por exemplo, como contar uma história, como era a fotografia. Contraste, a nitidez, os planos, a teoria. Enfim, eu fui aprendendo muita coisa, me relacionando, debatendo. E eu era o único surdo. Tinha intérprete em sala de aula. E a turma era de ouvintes, mas eles eram muito mente aberta, conversavam comigo. Não sofri nenhum preconceito. Ah, no cinema, realmente, é muito diferente. É na arte, é sempre a mente mais aberta, né? Eu me senti muito incluído. E foi assim que aconteceu. Eu lembrei, eu me formei também. Eu fui o primeiro surdo no Brasil a me formar em cinema. E agora você é o segundo. Você já se formou. Estou muito feliz. Quem sabe vem mais, né? É, pode ser que daqui a pouco apareçam mais formados em cinema. Interessante. O Germano, ele já fez um curta-metragem chamado Courofobia. Que é o medo de palhaços. Se você quiser, pode assistir esse filme no YouTube. E eu queria saber sobre o que fala esse filme. Você pode explicar? Então, o filme, ele fala sobre o medo de palhaços. Que é a história que aconteceu com um menino que tinha trauma de palhaços. E ele cresceu com esse medo. As pessoas achavam estranho e até engraçado. Pensavam que era bobagem. Mas ele tem essa história de um trauma. Então, ele tinha que bater de frente com esse medo. Enfrentar esse medo. E tem muitas metáforas nessa história. Tem língua de sinais, que a língua de sinais era proibida. Tem muitas limitações. Ele não conseguia se expressar. E, complementando, eu fiz esse filme, Courofobia, para o meu TCC da Faculdade de Cinema. E eu mostrei todas as etapas do meu roteiro. A criação da história, a equipe de filmagem, foi tudo organizado por mim. Todas as ideias foram minhas. E, no final, eu publiquei o filme. Nossa, parabéns. E eu queria saber, o Courofobia, ele foi feito em libras? Tem legenda? Tem ouvintes que se fazem de papel de surdo? Como é? Ah, o Courofobia, a maioria do... A maior parte do elenco foi de surdos. Sinalizantes e tem legendas em português. Ah, e os personagens todos são surdos? Sim, são surdos. Tem alguns ouvintes de figuração, mas os principais são surdos. E o Courofobia, além dele, tem outros filmes? Qual gênero que você faz? Terror, romance, de assassinos? É, tem outros que eu gravei com amigos, que são, por exemplo, Como Matar os Maridos. Barbie Assassina. Esquisita, mas assassina. Então, tem entre outros, mistura comédia, com assassinatos, enfim. Nossa, mas tem surdo nos filmes? Tem, tem sim. Todos os personagens são surdos. Por exemplo, o surdo quer pegar e amarrar e tampar a boca daquele personagem. Mas por que você está tampando a boca dele? Ele é surdo. Ah, mas presta atenção. Tirou, tirou. Aí ele começou até a falar. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Colocou, viu? Ele é surdo, tudo bem, mas ele sabe falar. Entendi, entendi. Muito legal. E tem outros? Tem, tem sim. Ah, eu vou ver tudo no YouTube. Ah, fica à vontade. Pode acessar. Que legal. Eu sei que você, na maioria das vezes, você dirige os filmes, mas você já participou como ator, não foi? Sim, sim. Como que foi participar do elenco? Explica um pouco. Bom, eu já participei como ator de teatro, enfim. E também já participei em filmes da faculdade, em produções dos TCCs de outros alunos. E eu queria também ser ator. Então, eu acabava entrando e conseguia participar de alguns. Mas eu não era a estrela principal, não era... Eu era mais o figurante, fazia participações, aparecia um pouco. Foi um pouco diferente, porque os ouvintes estranham o uso da língua de sinais. Então, eu era o único surdo, então, às vezes, o intérprete não vinha. Eu tinha que me esforçar, fazer gestos, escrever no papel, tentar conversar. E acabei conseguindo. Foi mais difícil. Eu me senti um pouco solitária nessa hora, mas foi diferente da minha experiência como diretor. Porque como diretor, eu que mando. E eu tinha o intérprete, eu tinha os atores que eram surdos, eu conversava diretamente com eles, eu dirigia tudo. A experiência é totalmente diferente. Mas eu gostei muito do trabalho como ator. Eu também adorei a época em que eu participei e até hoje. É difícil, sim, mas no futuro vai ter um grupo de surdos fazendo isso. Eu torço. E qual o seu sonho para o futuro? Você já tem um sonho? Sim, sim. Eu tenho um sonho de que no futuro eu consiga criar roteiros e histórias diversas e fazer produções de curtas-metragens. Talvez um longa no futuro, um filme de duas horas. Ah, eu estou torcendo por você. Você vai conseguir. Eu vou sim. Parabéns. O nosso papo foi muito bom, mas o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua presença aqui. foi maravilhoso o nosso papo. Eu também te agradeço pelo convite. Eu acredito que todos que assistiram devem ter gostado e a gente vai ficar para trás e as pessoas que são mais jovens vão evoluir cada vez mais. Eu torço muito. Muito obrigada por ter assistido esse programa hoje pela nossa entrevista maravilhosa com o Germano. Com todas as piadas e tal e eu espero que vocês usem ele como modelo também. Muito obrigada. Mas não chegou ao fim. Até o próximo Café com Pimenta. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Agora pode somar seu cafezinho. Tá quente, hein? Eu tô morrendo de sede. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.